Caso o Adrian Newey tá ganhando novos desdobramentos, vamos falar sobre isso agora, porque as últimas horas foram bem interessantes. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, eu vou deixar umas imagens aí de fundo da Fórmula 1, da Red Bull, enfim. Mas a gente vai falar sobre Adrian Newey. Isso porque o mago da aerodinâmica, conforme falei pra vocês, citei no vídeo anterior, ou o vídeo de hoje mais cedo, ele teria pedido pra sair da Red Bull, teria já dado esse aviso de que gostaria de sair. Só que, claro, a partir do momento em que sai essa matéria lá no Automotor 1 esporte, você tem uma série de outros repórteres falando que não é bem assim. Por exemplo, você vai ter o Dr. Ops falando lá no Twitter que ele conversou com o pessoal da Red Bull e esse pessoal falou que não, não tem nada não, não estão sabendo de nada. Se você entrar no Twitter e procurar por outros jornalistas de Fórmula 1, vai ver que alguns, aí gringos, estão falando que também falaram com a Red Bull ou com pessoas da Red Bull e que não tem nada disso do Newey sair. Só que, então, o que gerou mais ainda essa dúvida nas horas seguintes à postagem do vídeo, né? Eu tô dizendo em relação à postagem do vídeo porque naquele momento ainda não tínhamos a informação pra passar pra vocês. Bom, pra começar, que outros dois portais grandes afirmam que fizeram a sua própria investigação e que, sim, a Adrian Newey teria pedido para sair da Red Bull. Quais são esses outros dois portais? Eu vou deixar aí na descrição. Autosport e a BBC. Então você tem agora Automotor 1 esporte, que é o alemão, você tem o Autosport e a BBC, com a mesma notícia, cada um falando que fez a sua própria investigação e, inclusive, o que tá sendo citado como o principal motivo pra saída do Newey seria o caso Christian Horner. O caso Horner ainda não acabou, você tem um apelo que foi feito pela funcionária, então ainda devem sair novidades nos próximos dias. O Adrian Newey tá sendo muito especulado já há algum tempo, você deve se lembrar disso, nós estamos falando sobre a Adrian Newey desde o final do ano passado, isso porque ele teria, em tese, cláusulas em seu contrato que poderiam facilitar a sua saída em caso de alguns problemas específicos na Red Bull. Quando estourou o caso Horner este ano, aí começou a se falar mais ainda, até que chegou ao ponto em que foi confirmado que a Aston Martin ofereceu rios de dinheiro pra ele e um projeto com a Honda, enquanto a Mercedes estaria estudando a possibilidade de contratar o Newey pra atrair o Max Verstappen e a Ferrari gostaria de trazer o Newey pra andar junto com o Hamilton, que seria um dos objetivos do Newey andar com o Hamilton, assim como ele falou também que gostaria de projetar carros pro Alonso, então Aston Martin também teria esse trunfo. Enfim, existem três opções além da Red Bull para o Adrian Newey e que seriam opções já declaradas, opções que não são apenas especulações, eles realmente já sentaram em algum momento ou tiveram alguma conversa mais informal sobre essa possibilidade. A partir do momento em que três portais grandes que a princípio não tem ligação direta um com o outro, por exemplo, o AutoSport tem a ligação direta com o AutoSport, então você vai ver que as matérias são muito parecidas, muitas vezes até copiam e colam matérias um do outro, porque eles têm essa ligação, fazem parte de um grupo em comum. Mas nesse caso, AutoMotor 1 Sport, AutoSport e BBC não necessariamente têm ligações, e é aí que o negócio fica interessante, porque você tem três investigações distintas afirmando a mesma coisa. E claro, você tem aqueles que dizem o contrário, que não tem nada e que o Adrian Newey não sai da Red Bull. Aí abre a outra pergunta, muito se fala do contrato do Newey e também dos 12 meses que ele teria que ficar de fora. Então se ele sai, por exemplo, hoje, 25 de abril, ele só poderia voltar 25 de abril do próximo ano, e nisso você já teria o carro de 26 em produção, sendo feito, desenvolvido, então seria um déficit. É claro que não vamos ser ingênuos aqui e achar que o Newey ficaria de janeiro até abril sem conversar com a equipe que contratou ele. Assim, não vamos ser ingênuos, ele não vai estar lá no escritório, mas obviamente vai estar trocando mensagem, vai estar em ligação, ele não vai ficar impedido de falar com as pessoas da equipe, seja de forma direta ou indireta. Então ele assumiria em abril do ano que vem. Só que essas cláusulas podem ser burladas, burladas não, elas podem ser negociadas entre as equipes. Vou dar um exemplo aqui. A Ferrari pode chegar para a Red Bull e falar, ó, eu te dou X de dinheiro para você liberar para mim o Adrian Newey já em janeiro. E aí a Red Bull pode aceitar ou não. É um acordo, por exemplo, que rolou o Laurent Maxx, o Lohan Maxx, enfim, como o pessoal fala. Ele estava na Ferrari, o grupo Red Bull pagou para ele chegar um pouco mais cedo na Alfa Tauri, e é isso que aconteceu. Ele chegou mais cedo lá na Alfa Tauri, que agora é a Visa Cash App, senão ele só poderia chegar na equipe ao decorrer agora de 2024. Então esses acordos podem ser feitos, só que não necessariamente a Red Bull vai querer liberar facilmente um cara como o Adrian Newey. E existe uma outra implicação aí também, após a leitura dessas matérias. E o Max Verstappen? Eu sei, você vai falar, o Matheus vai viajar agora com o Verstappen e tal, mas não é viagem não, as coisas estão sim ligadas. O próprio Verstappen já falou que se tiver estabilidade, paz, tranquilidade na equipe, ele fica até o contrato dele ali em 28. Só que a saída do Adrian Newey, ainda mais se for pelo caso Horner, significa que tem tudo menos paz e tranquilidade e estabilidade na equipe. E aí você pode mais uma vez ter o Max Verstappen como uma opção, e claro que os caras na Fórmula 1 não dão ponto sem nó. Se você considerar que o Toto Wolff tem falado consistentemente nesse ano, principalmente depois do Grande Prêmio da China, sobre a possibilidade de contratar o Max, é porque ele sabe que não está selada a permanência de Verstappen na Red Bull. Então você tem sim um desdobramento que pode impactar o mercado de pilotos através da contratação do Adrian Newey. Agora, para onde o Newey vai? É a grande pergunta, a gente não sabe, porque a Aston Martin está possibilitando continuar o trabalho com a Honda e trabalhar com a Alonso. A Mercedes entregaria a possibilidade de um projeto com motor que em tese está vindo bem e quem sabe até mesmo contratar o Verstappen, e você teria na Ferrari a possibilidade de trabalhar com Hamilton e a Ferrari em si, que a marca Ferrari por si só já é atrativa. O que mais está sendo dito, o que mais está sendo especulado, o que é mais provável se chama Ferrari. Esse seria o mais provável, a Ferrari estaria disposta a pagar quantias absurdas pelo Adrian Newey e gostaria de fazer essa equipe dos sonhos, até porque a Ferrari não ganha um título há eras e eras e eras. A Aston Martin tem essa ambição de passar a ser uma vencedora, mas a Ferrari seria a prioridade para o Adrian Newey. Então a informação de que ele teria pedido para sair é diferente do que você dizer que alguém está interessado nele, porque estar interessado sem o cara querer sair, beleza, vai dar em nada. Agora, a partir do momento em que ele pede para sair, e talvez ele tenha até pedido para facilitarem a saída e os acordos de cláusulas, eu não duvido que as outras equipes vão cair matando e que possa acontecer alguma coisa em breve. Se no final das contas ele vai sair ou não, vamos descobrir só nos próximos dias, semanas e meses. Mas que algo está acontecendo, conforme já citei para vocês no vídeo anterior, isso está claro. Tem sim alguma conversa, alguma coisa rolando com o Adrian Newey e outras equipes, e vamos esperar para ver. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, e claro, entrar nas nossas parceiras aí, a Paddock BR, por exemplo, com camisetas da Fórmula 1, Ressaque F1 é o cupom para desconto e frete grátis, e tem a Instant Game, com os melhores jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!